E aí guerreiros, tudo certo? Eu sou o Jaime do Muito Mais Ação Jiu Jitsu e no vídeo de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a fera, meu irmão, a fera brabíssima, sim amor, no Jiu Jitsu não é bravo, é brabo, é brabo, com B, casca grossa de primeira linha e desafiante do cinturão do BJJ Stars, Patrick Gaudio. Se você ainda não conhece o BJJ Stars, meus amigos, esse é o maior evento de lutas casadas do mundo e já está na sua 6ª edição, e sempre reuniu o melhor do Jiu Jitsu mundial. E nesse próximo dia 26 de junho não vai ser diferente, teremos além de várias lutas fantásticas lá, cara, a gente vai ter o Gutenberg Pereira, que fez um excelente evento, a gente vai ter o Mahamed Ali, campeão mundial, vocês conhecem, a gente vai ter o Michael Lang, a gente vai ter o Herbert Santos, a gente vai ter muita gente boa, cara, só vai ter monstro. Além disso, a gente vai ter as finais do The New Star, que foi o reality show organizado pela equipe do BJJ Stars, então as lutas finais vão ser nesse evento, e se você ainda não assistiu o reality show, dá uma conferida, tá de graça aqui no YouTube, no canal do BJJ Stars, dá uma olhadinha e confere que vale a pena. E além disso tudo, a gente vai ter a disputa do cinturão entre o Patrick Gaudio, que é o cara desse vídeo aqui, com o Felipe Preguiça, que é o atual campeão e dono do cinturão. E você vai poder conferir esse baita evento, né, no Pay Per View do BJJ Stars, direto lá, e pra poder ter acesso ao Pay Per View do BJJ Stars, dá uma conferida no primeiro link da descrição, ou então no QR Code que tá aparecendo aqui na tela, que vai te levar direto lá onde você pode conferir o Pay Per View. E pra te dar aquela moral aqui, que o Jaimon sempre te dá, você pode usar o nosso cupom de desconto, muito mais ação, que você ganha 10% de desconto e ainda concorre a um kimono da Storm Strong, nosso patrocinador aqui do canal. Mas pra deixar bem claro, só vai concorrer ao kimono quem comprar o Pay Per View do BJJ Stars, utilizando o nosso cupom de desconto, muito mais ação JJ. Comprou de outra maneira, não concorre kimono, então não dá esse vacilo lá e confere. Ou seja, não tem mais desculpa. E além disso tudo aqui que eu disse pra você, se você vai conferir o Jaimon comentando lá no vídeo, o Jaimon vai estar lá. E vai ser um prazer imenso, né, ter a sua audiência lá no evento. Vou ficar muito feliz e é claro que eu vou esperar o teu feedback pra dizer se eu mandei bem ou mandei bem, né, ou mandei mal. Beleia? Conto com você. E nesse vídeo aqui a gente vai conhecer um pouco mais sobre a história do desafiante Patrick Gaudio. Patrick é um carioca nascido em Vila Isabel, no dia 22 de julho de 1993. Caramba, 93, eu já tinha 9 anos de idade, que cacete. E ele é filho do casca grossa Fabiano Gaudio, também a faixa preta de Jiu Jitsu. E é claro, né, como era de se esperar, sendo filho de um faixa preta, ele começou a treinar Jiu Jitsu muito cedo, com apenas 4 anos de idade. Fabiano, pai de Patrick, foi responsável por um projeto, aliás, um grande projeto social, que ajudou diversas pessoas carentes, principalmente crianças, para mantê-las longe das drogas e de qualquer crime relacionado a ela. E foi exatamente nesse projeto que o Patrick começou a treinar, sempre acompanhando seu pai. O tempo foi passando e foi começando a florescer e começando a crescer dentro do Patrick a vontade de competir. A paixão pela competição foi ficando cada vez mais forte e, nas faixas coloridas, o Patrick ganhou diversos títulos, nacionais e internacionais. Foi quando, em 2014, lá no Mundial de Jiu Jitsu da Califórnia, ele ganhou a sua medalha de ouro na faixa marrom adulto. E logo depois de ter ganho esse título de tamanho e expressão, cara, foi campeão mundial, ele recebeu das mãos do seu pai, cara, imagina só que emoção, recebeu das mãos do pai a faixa preta de Jiu Jitsu. E meus amigos, na faixa preta ele chegou bem, cara, chegou bem pra caramba. Ele ganhou sul-americano, ganhou brasileiro, ganhou europeu, participou do ADCC, cara, e noob de J-Stars, ele ganhou três lutas em três aparições. E foi isso que carimbou o passaporte dele pra disputar o cinturão. Na sua primeira participação no BGJ Stars foi em 2019 e ele enfrentou o americano Tim Springs. E meu irmão, ele não quis nem saber, meteu 14 a 2, ele raspou, passou, pegou as costas e saiu com a vitória. Pra ser leão, o tatame é o meu jogo, eu nasci pra ser leão, sempre quente, nunca morno, eu nasci pra ser leão, minha meta é avançar, se eu nasci pra ser leão, então eu vou te motivar. Na sua segunda aparição no BGJ Stars, ele enfrentou o cara, a pedreira Hebert Santos. E depois de ter travado uma guerra aí, muito estudada, ele acabou vencendo nas vantagens. E na sua terceira luta, na sua terceira aparição no BGJ Stars, ele enfrentou o assustador Devont Johnson, também americano, em uma batalha, cara, extremamente estudada, onde qualquer vacilo podia custar a vitória, ele novamente mostrou sangue frio, manteve-se a estratégia e saiu vitorioso, carimbando seu passaporte aí pra disputa do cinturão. Eu conversei com o Patrick lá sobre as expectativas dele pra essa disputa do cinturão, pra essa luta com o Felipe Preguiça, preguiça, pro Felipe Preguiça, e pedi pra ele gravar um vídeo aqui pra gente, confere só o que ele falou. E aí, galera? Beleza? Patrick Gaudi aqui. É, venho aqui falar com vocês que eu tô bastante animado pra lutar dia 26 de junho aí, com preguiça pelo BG Stars. É, vou tá disputando, né, o cinturão, preguiça é o atual campeão aí, né? Até hoje também eu não entendi porque eu não participei daquele GP lá, mas tá tudo bem. Agradeço o preguiça aí por colocar o cinturão em jogo, que se ele não tivesse feito isso também não estaria acontecendo essa luta. Então, tô bem preparado psicologicamente, tô treinado pra caramba, tenho uma das minhas melhores versões aí, né? Tô sempre querendo evoluir, né? Isso me faz sempre estar em constância aí. E tô pronto, tô pronto pro dia 26 aí, pra dar um show pra vocês aí. E é isso, tamo junto, galera. Abraço. Depois dessa, meu irmão, você não vai querer perder, né? Vai querer ver essa fera braba lutando. Corre, garante o pay-per-view, usa o cupom de desconto Muito Mais Ação e aproveita pra concorrer o kimono da Storm Strong. E é claro, não esquece de soltar o like, maroto, nesse vídeo aqui, se inscrever no canal, escreve nos comentários aí quais são as expectativas pra essa luta. Tamo junto, é nóis. Muito mais ação jiu-jitsu, muito mais jiu-jitsu pra você. Osss...